Você acompanhou aí na nossa abertura do Jornal Tarobá em relação aos estragos do temporal em Cafelândia, Cascavel, ventos de mais de 80 km por hora. E a Defesa Civil de Cascavel, ela continua trabalhando ainda nessa quarta-feira. A Ellen Santos vem aqui para a nossa tela do Jornal Tarobá ao vivo e traz mais detalhes. Oi, Ellen. Bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia, Ivan. Bom dia a todos vocês que estão acompanhando o Jornal Tarobá 1ª edição. Isso mesmo, o temporal rápido que passou por Cascavel na tarde de ontem deixou estragos em vários bairros aqui da cidade, especialmente na região norte. A gente vai conversar agora com o Márcio, que é o coordenador da Defesa Civil, que não parou os trabalhos. Hoje pela manhã tiveram bastante trabalho lá na região para conseguir atender toda a população. Bom dia, Márcio. Como que foi esse atendimento? Quantas ocorrências chegaram até vocês? Até o momento, nós tivemos mais de 30 ocorrências. Destaque para duas que ocorreram no Brás Madeira, onde duas árvores de grandes proporções caíram sobre a casa. Uma delas nós precisamos, foi preciso interditar, os familiares, seis pessoas, três crianças, um idoso, dois adultos, tiveram que passar a noite na casa de um parente. E ontem nós trabalhamos até perto das 11 horas nessa ocorrência, 11 da noite. E hoje, logo pela manhã, a partir das 8 horas, as equipes estavam lá. E concluímos agora, perto do meio-dia, a parte mais importante. E à tarde, o setor de podas do meio ambiente vai finalizar esses trabalhos na rua Buriti, para que a família possa retornar para casa hoje à noite. Houve alguns danos materiais na execução da desobstrução dos galhos, mas a Defesa Civil vai fornecer as telhas, já deixou a lona. Realizamos a vistoria agora pela manhã, não houve abalos estruturais. Então, concluindo ali a limpeza da árvore, que o meio ambiente vai fazer à tarde, o setor de podas, no final da noite, a família vai poder retornar para casa. E à tarde, nós iremos trabalhar na rua Salvador, ali no Braz Madeira também, onde um outro galho de grande proporção está escorado na casa da família. Então, a Defesa Civil articulou uma força-tarefa, junto com bombeiros, Secretaria de Obras, Secretaria de Meio Ambiente e Transitar. Além das ocorrências cotidianas que ocorrem num temporal, como o destelhamento de telhas, infiltração, alagamento. E daí o piso fica escorregadio. A gente sempre orienta a população para tomar cuidado. Aproveito aqui também para dizer que muitas pessoas dizem assim, ó, eu quero uma lona para cobrir o meu telhado, que quebrou as telhas. A lona que a Defesa Civil fornece é para a área interna, cobertura dos móveis, e não é para a área externa, porque ela não segura, não resiste. Então, hoje à tarde, nós vamos realizar também algumas entregas já de telhas, para que as pessoas possam estar reparando o seu telhado. E pode ter previsão de novos temporais hoje à tarde. Qual a orientação da Defesa Civil em caso de desabamento do telhado ou quedas de árvores? É, ligar no 199 até as 18 horas, onde o nosso plantão é direto. A partir das 18 horas, nós ficamos à distância. Então, das 18 horas até as 8 horas da manhã, muita atenção, ligar no 153, que a Guarda Municipal passa para o agente de plantão, e aí a gente faz os atendimentos. Vamos ficar de sobreaviso, para que a gente possa fornecer as lonas, telhas nós não entregamos à noite, porque enquanto está chovendo, não é possível realizar a troca, tem que estar o tempo firme. Então, as telhas nós vamos entregar hoje à tarde. E sempre tomar cuidado, quando for realizar esse serviço, chamar uma pessoa habilitada, uma pessoa técnica, um pedreiro que possa subir no telhado. não deixar com que o morador, que nunca fez esse serviço, suba, porque ele pode cair, pode machucar, pode ter uma lesão, e até vir a óbito, se acontecer de cair de uma altura elevada. Então, liga no 199 e a Defesa Civil vai estar à disposição. Beleza, Márcio. Muito obrigada. Então, como o Márcio acabou de falar, se tiver qualquer problema por conta do temporal, procure as equipes que estão especializadas para prestar todo o atendimento. Dani, eu volto com você. Tá certo, Helen. Muito obrigada pela sua participação. A gente agradece o Márcio também. As últimas horas foram de bastante trabalho para a Defesa Civil de Cascavel. Então, ainda continua esse alerta para temporais para essa quarta-feira. A gente agradece o Márcio também para a Defesa Civil de Cascavel 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 de Cascavel.